Continuando o nosso tutorial, vamos dar sequência aqui na colorização. Agora nós vamos passar para sombras, brilhos e os efeitos finais. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é esconder a cor que a gente fez para que fique melhor a gente fazer a sombra e o brilho. Então vamos pegar aqui da última camada até a primeira camada da cor, pressionando a tecla SHIFT do teclado para selecionar tudo. Clica com o direito, sumiu. Bom, pressiona CTRL G no teclado, aí vai vir tudo para dentro de uma pastinha assim, com esse nome, agrupar um. Então nós vamos mudar o nome aqui. Vamos colocar aqui cores, ótimo. Vamos esconder aqui a pastinha para que fique só a line. Agora, nós vamos fazer a sombra e vamos usar como guia a line, para que a sombra não ultrapasse o limite das cores depois. Então para não acontecer nenhum problema, igual já aconteceu muito comigo no começo, de você estar fazendo a sombra e ter que parar um pouquinho. Quando você voltar, continuar a fazer a sombra por cima da line e isso não dá certo. Então você tem que apagar e fazer tudo de novo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é bloquear essa camada para a gente não conseguir mexer nela. É só você clicar nesse cadeado aqui e ela vai ficar bloqueada. Depois a gente vai desbloquear clicando aqui de novamente. Então vamos lá, camada, nova camada, sombra. Essa vai ficar no modo normal. E como que a gente vai fazer essa sombra? Quando você tem a imagem de guia, no caso essa que eu tenho aqui, é só você fazer a sombra baseado nessa imagem de guia. Agora quando você não tiver, você mesmo vai ter que desenhar a sombra imaginando a amplitude da luz e a incidência dela. Por exemplo, se eu quero que a luz venha de cima para baixo, então a região que está mais perto da luz vai ficar iluminada e o resto vai ficar oculto pela sombra. Mas nesse caso a gente vai usar essa imagem de guia. Vamos aumentar o zoom aqui. Para fazer sombra é um serviço de paciência também. Então vamos aqui, certifique-se que você está na camada sombra. Pega a ferramenta Paint Tool ou a caneta. Deixa a opção do meio, de marcador, selecionado. E vamos começar a contornar essa sombra. Clicando aqui. Clicando aqui. . . . . . Terminou de fazer Vem aqui Escolhe a cor preta Clica com o direito Preencher demarcador Deixe a opção Suavização de serrelhado marcada E raio de difusão Você coloca 1 1 pixel Deixe aqui opacidade de 100% Modo normal E vai ficar assim Essa mancha preta mesmo Não tem problema Mesma coisa do outro lado Preenchido e marcador Muito bem E assim Você vai fazendo Até Preencher Todas as sombras Tá É um trabalho meio cansativo Mas Que tem que ser feito Pra que O trabalho fique bem feito Pra gente não perder Muito tempo aqui Tá A gente vai fazer só Essa parte Do rosto Aqui Tá E aí Tchau 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 Agora do outro lado. Certo. Vamos deixar assim por enquanto. Então você percebe que a parte da sombra vão ficar essas manchas em preto aqui. Vamos habilitar novamente a cor. E a camada da sombra, nós vamos reduzir a opacidade dela. E aqui você vai variar de acordo com a intensidade da luz que você quer usar. Quanto maior for a luz, maior vai ser a intensidade da sombra. Então aqui no nosso caso vamos deixar em 30%. Certo. Vamos agora fazer o brilho. Camada, nova camada. E a camada do brilho, nós vamos deixar escolhida aqui a cor branca. Mesma coisa. Vamos apagar a cor. Habilitar a camada de guia. E aqui a gente vai fazer o brilho do cabelo. Mesma coisa. Pega a Pen Tool. E aqui a gente vai fazer o brilho do cabelo. Muito bem. Preencher de marcador. A mesma coisa. Suavização de serrilhado. Um pixel aqui. Normal 100%. Tchau. 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 Tchau, tchau.